E amanhã, dia 2 de abril, celebra-se o Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, uma pauta que é recorrente aqui no Conversa Franca. A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas e em razão deste dia, durante esta semana, acontece a Blitz do Autismo. A gente vai explicar melhor como é que funciona essa programação agora com a Natália Carvalho, que está ao vivo. Boa noite, Natália. Afinal de contas, o que significa essa Blitz do Autismo, Natália? Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. A semana começando, excelente semana. Bom, a gente vai explicar os detalhes dessa Blitz, que, na verdade, criado pela ONU também, esse azul, o Abril Azul, é o mês que busca conscientizar as pessoas a respeito do transtorno do espectro autista, levantar essa pauta, a importância de entendermos melhor sobre esse mundo que precisa ser mais inclusivo. Para celebrar essa data e levar em formação, de 1 a 5 de abril, a Blitz, a Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoal com Autismo, aqui da OAB do Piauí, percorre as principais ruas e pontos de Teresina, justamente com essa Blitz educativa. A gente convidou Tamiris Vasconcelos, advogada e organizadora da Blitz, que participa aqui da comissão, justamente para saber. A Tamiris, que inclusive já tivemos outras conversas, né? Mãe atípica, participa desse movimento. Tamiris, de onde partiu a ideia? O que vai estar sendo levado de informação para essas outras pessoas? Então, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz. A comissão, principalmente nesse mês de abril, ela traz muitas novidades, muitas informações a respeito realmente da conscientização, porque esse mês em específico, nós devemos trabalhar essa temática todos os meses, mas esse mês em específico é bastante, é bastante decisivo. Então, nós vamos fazer a Blitz, de 1 a 5, como você já disse, ali na Freire Serafim. Amanhã estaremos lá, te convido a participar, ali próximo ao Parque da Cidadania, naquele posto. Mas ao longo do mês também, confiram no Instagram que a gente está fazendo lives sobre maternidade, sobre paternidade atípica, sobre a maternidade atípica em sessão no trabalho. Então, está tendo muita coisa. Confere, anuncia para outras pessoas e vem fazer parte também. Não só você, da comunidade atípica, como uma pessoa que quer participar desse movimento, quer levar informação a todos que necessitam. Também diz para você que é mãe atípica. Hoje, qual a principal dificuldade para a pessoa que tem esse transtorno? O que a sociedade ainda peca com essas pessoas que precisam entender, precisam disponibilizar? Olha, Natália, precisa de muita coisa. Nesse momento, a gente tenta levar informação, não só em relação às discriminações que acabamos, sofremos, né? A gente viu aí, esse último mês, teve muita repercussão em relação à escola, em relação aos locais que a gente pode andar. Lugar de autista é em qualquer lugar. Então, ele pode ir para qualquer lugar. Você, mãe atípica que deixe de sair por conta do filho, não faça isso. Eu já fui assim, já tirei isso. Mas, além disso tudo, da discriminação, é realmente a falta da execução das leis. As leis, elas estão aí, a gente consegue, mas a execução, infelizmente, não é. Então, falta muita intervenção precoce de algumas crianças, falta tratamento, falta muita coisa. A gente ainda está caminhando a pequenos passos, mas juntos, a gente consegue fazer uma bela jornada e uma bela caminhada. Então, por isso que eu te digo, vem fazer parte, não é só da comissão, é para toda a comunidade, atípica e não atípica, simpatizantes. Vamos juntos, porque se você fizer a sua parte, o vizinho do lado também vê, também quer participar. É verdade, Tamiris. E quem está em casa, onde que a gente procura informações dos pontos que vocês vão estar percorrendo? Bom, então, confiram sempre os pontos pela comissão, pelo Instagram da comissão, comissão, autismo, pi. E você lá vai conferir não só os cronogramas com as lives, mas também os pontos estratégicos que a gente vai se encontrar. Amanhã nós iremos nos encontrar ali naquele posto, em frente ao Parque da Cidadania, como se tivesse descendo sentido a Zona Leste. Amanhã às sete e meia da manhã, porque a gente tem que ver que é muito quente e depois das nove horas fica muito quente. Então, a gente se encontra lá, mas fiquem de olho no Instagram, que a gente está sempre colocando as outras datas e os outros locais. Perfeito, obrigada, viu, Tamiris. Então, aí as informações, né? Você que quer participar desse movimento, quer apoiar a causa, está lá no Instagram as informações. De 1 a 5, essa é a oportunidade de você participar também e fomentar uma sociedade mais inclusiva, não é isso, Bia? Com certeza, Natália. É uma excelente oportunidade. Muita gente acha que esse tipo de iniciativa não surte efeito, mas surte sim. Você leva informação, você engaja as pessoas. Eu conheço pessoalmente a Tamiris, Natália, e ela estava falando, eu já fui uma mãe assim, que não saía com meu filho porque tinha medo do que as pessoas iam dizer. E eu realmente pude acompanhar um pouco dessa trajetória dela e hoje ela é uma pessoa envolvida nessa causa e ajuda outras mães. A vida dela não é nada fácil, mas ela sabe que pode, talvez, com informação, fazer diferença na vida de outras mães. E nós recebemos diariamente mensagens de mães, de pais que falam que se sentem sozinhos, né? Que se sentem desamparados. Então, está aí mais um coletivo levando informação, acolhendo esses pais também. Se você tem disponibilidade 7h30 amanhã na Freire Serafim, ali em frente ao Parque da Cidadania, esse grupo vai estar por lá. Então, obrigada pela participação, Natália. Agradeço também a nossa entrevistada.